As ocorrências foram uma logo após a outra. O primeiro atendimento em frente ao parque de exposições, na pista no sentido de Sarandia-Maringá. Uma colisão traseira de uma motocicleta com um automóvel provocou ferimentos no ocupante da moto. O primeiro atendimento, uma queda de moto, o rapaz com escoriações, contusões nos membros do lado direito, tanto a perna quanto o braço. Graças a Deus, aparentemente sem maior gravidade, atendemos, avaliamos e liberamos para a unidade do SAMU, suporte básico, fazer a remoção até o hospital. Esse acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã, em um dos horários de maior movimento. Trânsito pesado, congestionamento na certa. E o resultado disso? Outro acidente, nas mesmas circunstâncias. Só que dessa vez envolvendo três veículos e uma moto. As pessoas que iam passando pela gente, várias pessoas informaram, outro acidente, um pouco mais acima da via. Liberamos aquele paciente, demos a volta, nos deparamos com esse segundo acidente, também uma queda de moto. Aqui em questão uma moça, a garupa da moto, também ainda de capacete, deitada na via. Um trânsito muito intenso nesse momento, dificulta bastante nosso atendimento. Por conta da segurança nossa de atendimento, a gente tem que fazer alguns procedimentos, às vezes interditar por completo o trânsito, para a gente ter segurança de fazer o atendimento. Graças a Deus também, essa segunda vítima também leve. Tem uma contusão na região lombar esquerda, mas aparentemente sem maiores gravidades. Apesar da imagem ser parecida, não se engane, porque esse é um outro acidente. O terceiro, na manhã dessa terça-feira, registrado em um período de 40 minutos, na Avenida Colombo. Nós estamos acompanhando as equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros, em atendimento a pelo menos duas vítimas, de uma colisão também idêntica. O veículo que vai à frente desacelera, a motocicleta vem atrás, não consegue parar, bate ou esbarra, provocando a queda de quem está ocupando a motocicleta. Aqui também, por sorte, a vítima com ferimentos leves, de acordo com a primeira avaliação já feita pelas equipes de socorro, que vão, nesse momento também, encaminhá-la até um hospital para melhores avaliações. O corte avançado nosso, o doutor Eto'o, ia passando pela cena, deu o primeiro atendimento. Aí, na sequência, deslocamos só com uma viatura básica, o caminhão fez a segurança, a vítima foi protocolada, estabilizada e está aguardando agora o destino dela. Claro que não cabe a vocês ver as circunstâncias ou as causas do acidente, mas, ao que parece, o carro desacelera, a moto vinha logo atrás. É, nesse sentido aí, com falta de atenção, de repente, de alguma das partes aí, sempre acaba causando esse tipo de acidente. Segundo a Polícia Rodoviária, essa e a outra semana serão de maior movimento nas rodovias de acesso a Maringá e nas principais avenidas da cidade, por conta das viagens de final de ano. A orientação é a de sempre, ter cuidado e muita atenção. O movimento aumentou na Colombo hoje, né? E a gente vê que, com o aumento do movimento, vários acidentes registrados e pessoas sendo conduzidas para o hospital, é Colombo perigosa, né? E o Júnior e o Elvis Marçal acompanhou os três casos registrados aqui na cidade de Canção e também na nossa região, na Colombo, né?